Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News edição da tarde. Bom galera, a Sinusite infelizmente me pegou de jeito, mas eu falei, cara, tô bem baqueado, mas eu não vou deixar a galera sem notícia não e vamos manter o nível aqui, porque essa semana foi bem legal, né? Halé News três vezes por dia, eu tenho certeza que vocês estão gostando. Bom galera, vamos pra notícia, mas não esquece de deixar o seu like, tá? Sinusite merece. Bom galera, pra você aí que assina o Xbox Game Pass, eu tô cansado de falar que o serviço é uma beleza, principalmente pra quem não tem muita grana, pra ficar comprando o jogo toda vez, acaba se beneficiando aí com jogos que chegam todo mês, catálogo sempre renovando, mais de 100 games, né? E você paga um valor fixo aí, mensalmente, mas o melhor também é que você pode jogar jogos exclusivos no lançamento, tá? Rolando isso, por exemplo, com o State of Decay 2. Mas a notícia que eu trago pra vocês bem rapidinha, galera, é que o Xbox Game Pass vai receber mais seis novos jogos em junho e podem surgir surpresas, tá? Nesse meio tempo. Os games, galera, que vão chegar agora em junho são The Tecnomancer, Wasteland 2, MotoGP17, Disneyland Adventures, NextUp Hero e Mega Man Legacy Collection 2. São adições de junho aí ao que a gente chama de Netflix dos jogos, né? Por outro lado, como eu falei pra vocês, 25 jogos estão saindo até o dia 31, então se você, por exemplo, ainda não baixou esses games, corre lá no meu Halle News pra ver qual que tá saindo. Por exemplo, a coleção do Alex Kidd, que eu adoro, deixei baixando lá, já coloquei pra baixar e tem outros excelentes também. Embora estejam entrando esses jogos legais, a Microsoft falou que ainda pode anunciar na E3 mais games bem interessantes que vão entrar aí pro Xbox Game Pass ainda em junho, galera. Ou seja, vamos aguardar. Mas como eu falo pra vocês, principalmente, muita gente me pergunta se vale a pena assinar o Game Pass ou não. Então, eu sempre digo, cara, e aí, você gosta de jogar? Quanto você pode gastar? Ou então você sempre fica vendo avisos porque não tem tanta grana pra comprar? Ou então se você interessa sempre aí em Game Score, aumentar o seu Game Score? Cara, é uma infinidade tão grande de games que... Acho que só se você gastar a sua vida inteira pra jogar esse tanto de título, cara. É muita coisa mesmo. Mas tem a galera que consegue, né? Bom, eu espero que vocês tenham curtido essa notícia. Lembrando, galera, que me segue lá no Mixer. Aos poucos eu tô migrando pra lá, tá? É o mixer.com.br Hoje, depois desse Rale News que vocês assistirem, correm lá que com certeza vai estar rolando live no Mixer. E mais tarde tem outra também. Aos poucos estamos deixando o YouTube aí, mas por enquanto eu não abandonei de vez não. Principalmente agora que eu sou um parceiro Mixer, né? A Mixer que é da Microsoft aí. Eu sou um parceiro oficial. Inclusive, você que quer ajudar o canal, você consegue dar sub lá, ajudando com o valor. Mas enfim, espero que vocês curtam e dão um pulo lá no Mixer. A plataforma acabou de passar por uma reforma, né? Foi atualizado e tá bem interessante mesmo. Então resolveu bastante bug que tava dando. Inclusive, a moçada do Brasil precisa se firmar lá. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo chamado Gigantes. Que chama Gigantes do Mixer, perdão. E essa galera tá levantando o Mixer lá, cara. Então tá bem bacana. A comunidade BR tem que se fortalecer. E... Porque a Gringaiada já tomou conta lá. Então a gente tem que mostrar o nosso valor também. Beleza? No mais, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Já deixa o seu like aí. Siga lá na live, que é Blog Relé. Twitter, Facebook, Instagram. Blog Relé também. Já já estamos batendo 70 mil. Então divulgue o canal pros seus amigos. Tamo junto e misturado. E Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu. E Deus abençoe a cada um de vocês.